Bom, boa noite. Luiz Eduardo Greenhalg, comandante Zé Disseu, nosso querido presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto. Bom, é uma honra participar desse debate aqui, e eu já queria parabenizar pela revista, excelente revista, Teoria Debate, produzida agora. E queria só falar, Cantalice, eu adquiri consciência política e de classe na participação na Pastoral da Juventude, na Igreja Progressista, e também por intermédio do meu pai, que foi um militante metalúrgico do ABC, nunca um dirigente como Okamoto, mas um militante metalúrgico lá do sindicato. E ele viu, participou, viu o golpe militar, cresceu junto e nessa evolução, participou da retomada do movimento sindical, desse novo movimento sindical dos metalúrgicos, viu a eleição do Lula e faleceu, e não viu aí para ele ainda bem a prisão do Lula, o golpe da Dilma, e também não viu a gente retomar a presidência da República aqui. Mas estou contando isso só para dizer que o meu pai, eu nasci em 83, e a minha infância, ela se deu aí já num período da redemocratização, e o meu pai, Zé, ele me levava para votar junto com ele, levava o tempo inteiro para votar. Ele só não me levou para votar no Mário Covas, no segundo turno. Ele não quis que eu participasse, que eu participasse. Mas acho que se fosse hoje, ele levaria com tranquilidade, se tivesse passado por tudo isso, hoje levaria com tranquilidade. Mas ele tratava a ditadura como uma coisa distante, como uma coisa passada, como quem olhava para frente, para o futuro, como quem deixava aquilo para trás. E na escola, a minha geração também assistiu, olhou para a ditadura e estudou na sala de aula como uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que jamais a gente retomaria um período sombrio como aquele. Isso a minha geração, eu tenho 40 anos. E os que vieram depois, que nasceram em 90, em 2000, aí viam isso como uma coisa mais distante ainda. Tanto que a geração dos anos 2000 já almejava por uma outra coisa. Olhava para o PT, inclusive, na presidência da República, como status quo, e 2013 provou isso. Queria uma mudança na sociedade brasileira, que ele nem olhava jamais para um processo lá atrás de ditadura, de retomada da democracia. E eu, ao longo desse tempo, jamais pude imaginar na vida e as gerações futuras, mais ainda, que nós teríamos que resistir contra uma tentativa de golpe real, literal. E está aí janeiro para mostrar isso, né? Com a adesão de parte das Forças Armadas, inclusive. Então, eu queria só dar boas-vindas a quem nos acompanha aqui presencialmente, a quem nos acompanha nas redes sociais, aos nossos grandes companheiros, pelo debate que é atual. Infelizmente, atual. Um grande debate para todos nós.